Fala galera, beleza, beleza, o GBPUSD está rompendo, o SDJBY também, e o Arthur pegou com a gente, pegou o Arthur, o Arthur não quer operar com a gente, ele não está confiando, eu tenho certeza que ele deve ter feito isso mesmo, ele está indo contra a minha ordem, Opa, explodiu, ai meu coração, se eu não vou aguentar, vai Neymar, sobe, Neymar só cai, meu Deus do céu, o negócio do preço lateralizou, é na ordem, brincadeira, Segura, peão, está vendo Bruna, a análise não está errada, o que vai mandar agora é o mercado, está vendo, a análise não está errada, era realmente 5 minutos para subir, mas olha aí, brincadeira, ele querendo descer, não estou acreditando, ah, desceu, Olha, ela retraiu bem, olha, olha, oh meu Deus do céu, esses 5 segundos me infartam, olha, não acredito que ela vai ficar fazendo tracinho na minha ordem, né, para cima, é o criatura de Jesus amado, olha, 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 olha isso Bruna, deu loss no cima da linha, Brincadeira, eu odeio a digital por causa disso, olha isso, meu Deus, que sacanagem, eu vendi, eu vendi, vendi 4 minutos, 2 segundos, é, me deu vontade de vender também, cara, mas eu falei, ah, vai que ela dá um estourozinho para cima, cara, que sacanagem, cara, digital é, nossa, cara, é uma decepção, cara, ia dar ganho, cara, o trem vai empata justamente na minha ordem, a vela fechou um doji, né, em M5, né, olha, fechou um doji, cara, a galinha lá, aquele vídeo, a galinha lá, poxa, que sacanagem, aí não dá, né, Bruna, é, aí fica difícil, é muita sacanagem dessa aqui, ó, fechar num doji, olha a próxima vela agora, olha como que o trem sobe, era o pullback mesmo, ela resolveu fazer o pullback para a próxima vela, depois de um doji, olha isso, é muita sacanagem, ai, eu não aguento não, aí é aquela hora que você quer operar para a próxima vela, o que fosse para a próxima vela, eu já tinha ganhado, um monte de vez aqui, ó, ô, vou te contar, viu, nem para o Arthur falar, vende a ordem, vende a ordem, poxa, Arthur, você está no meu time, Arthur, ué, Arthur, você estava na operação com a gente também? Olha, outra entrada aqui, ó, olha o GBPJBY aí, ó, para baixo, ó, ó, ela veio, tocou, ó, eu vou pegar essa daí para baixo, hein, e, peguei, ó, para 9,20, para baixo, aqui, ó, aí, ó, sai de bar, sai de bar, ei, sai de bar, nossa, sai de bar, peguei a favor da tendência, olha, a favor da tendência, um pullback de baixo, aqui, ó, roupeu esse fundo, tem esse topo, tem esse aqui para trás, tem esse fundo, tem tudo para descer, Bruna, ah, caceta, o que, jogou a ordem aqui embaixo? aham, você não tinha entrado ainda, não? não, está vendo como ela é justa, ela falou, não, a ordem dela tem que ficar junto com a minha, eu vou te contar, ai, mas aí, não sei se eu fiz certo, misericórdia, meu Deus, o que? eu tentei um fechamento de vela, ah, ela desceu, você fechou ela? ou você está com mais uma ordem? eu já, peraí, não, eu dei a entrada, quando eu dei a minha entrada, me jogou lá embaixo, lá embaixo, bem mais baixo que você, ah, aí, o que que eu fiz? acho que eu fiz bobagem, porque eu, quando ela subiu, aí eu dei mais uma entradinha, ah, tá, agora está levando duas ordens sua, né? ah, nossa, aí é ruim, mas tá bom, vamos lá, mas tá bom, tá bom, brincadeira, né, olha, para cinco, não, isso que eu falo, eu não confio em tendência, olha para você ver, ela veio, né, rompeu, eu peguei o pullback, a favor da tendência de baixa, olha como que dá uma vela de alta, desse tamanho, para cinco minutos de operação que eu peguei, acho que não dá para entender, brincadeira, oi? peguei em M5, peguei em M5, cara, peguei para descer no M5, olha, ela bateu no M5, não, e olha, onde ela reverteu aqui, não tem nada, olha, onde é que ela reverteu, o que tem aqui, nada, olha para trás, um topinho só aqui, olha, M5, poxa, mas que sacanagem, 5 minutos de queda, o trem, continua subindo, brincadeira, onde ela reverteu aí, era uma zona de fico, de 50, eu peguei nela de alguém, peguei assim, que ela explodiu aí na zona da fico, se a gente tivesse com uma mão fixa só, já tinha ido, pode matar ele, porque ele está roubando todo o dinheiro, está vendo, o cara está indo contra eu, é brincadeira, eu vou falar com você, vocês não ajudam, não atrapalham, cara, você estudar, está dando muito certo para mim, cara, você é doido, aqui eu errei ontem, foi porque foi vela de notícia, eu acho que eu estou com 15x1 aqui, que isso, vai me dar um sinal aí, ué, dá um gatilho de entrada aí, cara, porque aqui eu estou sofrendo, eu estou atrasando aqui, eu vou poder passar para você, aí Bruno, melhorou, está vendo Bruno? O áudio, áudio, áudio SD está bom, vem sair da manhã, áudio SD, aí ele está batendo na minha projeção, já fez um toque na minha projeção, já tocou duas vezes, já fez um terceiro toque, duas vezes na minha projeção, o problema é que ele está abaixando a cota toda hora, Arthur, peguei dois no minha índio, olha aí, para você ver, e nem fala com a gente, Bruno, e no caso ele te deu um prejuízo de 32? Não, tem um loja de 32, prejuízo não, você não, 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 foi só um loja, não, mas aí no caso, então você já queimou as duas últimas tentativas, né, que a primeira você perdeu 16, agora você perdeu 32, então você já bateu o seu stop, né, aham, nossa, aí deu ruim, não, mas é só um dia, daqui a pouco volta, não, beleza, mas então você não vai abrir mais ordem não, né, não, porque parou no stop, isso aí, a gente só perdeu um pouquinho do lucro que a gente fez desde esses dois dias, hein, é porque você colocou duas mãos, eu não recomendo fazer isso não, quando você abre uma ordem, deixa uma ordem mesmo, pronto, vai só ela mesmo, entendeu, porque quando ele tem que te dar ganho, ele vai te dar ganho, você viu lá ontem, mesmo a gente pegando o negócio, ele deu nos últimos minutos, ele deu ganho para nós, se ele tiver que dar ganho naquela operação, ela vai dar, se ela tiver que dar loss, ela vai levar, é o que ela fez, olha, as duas operações de hoje, ela realmente levou, hoje ela não quis me pagar, eu vou tentar aqui agora o Soro de novo aqui, vamos ver o que é que é, olha essa retração, do áudio SD, né cara, eu estou fora dela, eu vou te falar com você, e agora lá, ela indo buscar um topo lá em cima, ela rompeu, ela rompeu, ela iria buscar aqui em cima, olha, só que aí, aí que está aquela questão, será que ela vai romper, eu vou ficar lá, olha para a mesma vela, olha a retração, ela vai romper, nossa, essa mãe do guarda, olha, eu pensei em pegar ela nesse pico dela aqui, para a mesma vela, mas e a confiança, que já foi embora depois desses dois loss, meu Deus, se eu bater o stop hoje, eu não vou postar no canal, tem que fazer igual os caras, só tem que mostrar ganho, tem que postar lá só ganho, só ganho, olha aí que sacanagem, olha essa entrada aí, olha que entrada bonita, olha, e o Josué não pegou, Josué não pegou, olha o negócio do SD, JBY aqui, olha, aonde ela deu um 2G para nós, olha o tamanho da outra vela que deu, cara, olha o tamanho dessa vela, não tem base, olha, subiu, aqui Bruno, nós tomamos loss, um 2G que lateralizou na nossa ordem, fez 1, 2, 3, 4, 5 minutos de alta, olha isso, a análise estava perfeita, a análise estava perfeita, e o trem dá 1, 2G para dar ganho na próxima vela, rompeu, dá bem que eu não peguei, ainda bem que eu não peguei, mas vamos lá, eu tenho que caprichar nessa mão aqui, porque se eu acertar duas mãos seguidas, eu recupero e fico com 9 reais ainda de lucro, aí eu recomeço de novo, mais, ai, que frio na barriga, eu estou cansado dessa vida de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, achei que hoje eu ia ficar rico, o homem do inside bar já começou a mandar mensagem para mim, eu vou te contar, vou pegar um inside bar aqui agora, Cadê? 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 E aí, dá um sinal aí, Arthur? É um sinal? Olha esse JP aí, só. Estão falando lá, só falando lá, ó. Aquela mesma lá que você pegou. Ai, meu Deus, aí já é já. Dá um sinal, força de ir, ó. Ela vai lá do barulho. Rompeu. Buscou aqui embaixo, essa outra zona aqui, ó, lá, é. Ó. Vai continuar debaixo. Será que ele vai continuar esse movimento debaixo dele aí, olha? Fica aí, ele tá rompendo aqui, ó. Tá rompendo essa galera aqui. Tá rompendo aquele topinho lá que ele fez anterior. Poderia pegar um... Ó, aí tem uma zona aí, né? Poderia pegar ele pra continuar esse movimento debaixo dele, né? Aqui em cima, né? Mas tem uma zona aí, viu? Olha lá pra trás, tem várias partes nessa zona aí. É, tem aqui, ó. Tem essa zona aqui, tem essa linha aqui, ó. Onde é que ele vai tocar agora, ó. Aqui, ó. Tem uma zona aqui, ó. Pode ser uma zona muito forte aí, né? Acho que ele pode vir buscar mais ou menos aqui, ó. O corpo dessa H1 aqui, com aquilo ali atrás, ó. Acredito eu que ele possa retrair nessa região aqui, ó. Se ele não encostar aqui, ó. Deixar um alerta aqui. Aqui eu pego ele pra retração do M5 dele. Obrigado, ó. Obrigado, Deus. Ó o GBPK de rompendo. Olha o áudio SDI, olha. Olha essa região que ele tá agora. H1. H1. Ó. Mais lá em cima. Aqui lá em cima eu quero ele. Aqui lá em cima eu quero ele. Aqui lá em cima eu quero ele. Olha lá, olha lá. Vai pegar, ó. Acionou meu alerta aí. Vai, meu amigo atualiza. Olha que demora pra atualizar aqui, olha. Olha. Vai pegar, ó. Vai bater. Vai bater. Só mais uma esticadinha, vai. Peguei. Olha. Ah, aqui? Eu tô falando com você que esse áudio... Esse áudio SDI tá de sacanagem comigo. Olha aqui. Onde ele abaixou a cota, olha. De novo, meu. Não dá. Olha essa entrada, cara. Pô, Arthur. Esse áudio SDI só tava... Ele só tava jogando pro seu lado. Olha essa entrada, pessoal. Quem? É porque eu comprei... É porque eu comprei todas as fotos, entendeu? Aí não dá, né, Arthur? Deixa um pouco pra mim, velho. Ah, vou te contar, viu? Olha que sacanagem, cara. Olha que entradona. Olha que entradona. Olha que entradona. Olha isso aí, ó. Isso é região forte. Olha o que que ele faz. Não deixa, cara. Eu entrar. Olha lá. Me coloca... Ah, agora lá. Mil e cem. Ah, que maravilha. Isso aí, parceira. Essa entrada na vida aí, cara. Hã? Essa entrada era forte mesmo. Eu também tinha entrado nela, só que tava sem cota. Pois é, cara. Tava com a Fico. Tava na zona 38 da Fico e passando pela média móvel. Olha aí, ó. Ah, vou fechar esse áudio SD, pô. Sacanagem. Olha lá. Vai pegar, ó. Vai ser tranquilo. Eu ganhei aqui, ó. Peguei no SD. Nossa, mentira que ela vai jogar lá em cima. Nossa, achei que ia jogar minha ordem lá em cima. Falei, é muita sacanagem, é muita melodia. Você tá doido? Olha só. Minha entrada no SD já tá doido aí, ó. Dois raios de pão, já tô me falando. Ah, que preguiça. 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 Só falta essa vela querer romper agora E aí, já caiu já, já caiu? Já caiu? Não, vou te ralar hein, grande Você tá no meu lado Olha aí, mano Também é um real Já faz a gente ter mais três parcelas, né? Mais três ainda? É, disse que o povo tem mais três Rapaz Tem dinheiro sobrando então nesse negócio aí, hein? Tem dinheiro de morango Morango? Não, laranja, de manga De manga, de manga Faltante? Se não, seis pão Sal? Água de sal Só pegar um de doce e... Ah, eu não, deu o calor, deixa o sal Arroca de sal Vai dar três Vamos lá, pegou o frio? Não! Desculpa! Desculpa! Não mudou? Não, não, mas ficou boa Mas não mudou Não mudou Onde mudou? 9 e meia é hoje o mar não está para peixe brincadeira rompendo a minha ordem eu vou chorar para a vela subir enquanto isso vai se inscrevendo no canal deixa o seu like para ajudar a vela a subir rapaz o trem virou para baixo de novo cara estava lá em cima hoje é Lóis 3 milhões de Lóis não vou operar mais para 5 minutos vou operar agora para 1 minuto vai ficar rapaz vai agora estou por lá brincadeira tá voltando mas eita eu confio na análise eu confio que vai dar bom vai mexe menina faz essa vela que você fez ali atrás para mim por favor por favor e deu Lóis cara hoje é stop stop na veia é mercadinho você não me respeita mais não deu ruim cara felizmente 3 Lóis cara 3 entradas para 5 minutos 3 ordens deu Lóis brincadeira tira olha aí não dá cara é parei por hoje pessoal hoje não deu hoje não deu ah nível 16,67 é tem o dia de ganho tem o dia de perca né hoje foi o dia de perca e olha a vela que dá logo depois cara querendo subir ó brincadeira né é muito sacanagem tá bom deu por hoje 16 15 R$50 Boa noite. 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 Tchau, tchau.